Agora vamos falar do Festival Internacional de Dança, que bate recorde de participantes e terá presença de profissionais internacionais. Gabriel Cavalini vai trazer as informações pra gente. Cultura no Espírito Santo do ar, hein, Gabriel? Fala, Dudu. Pois é, e com uma participação aí de vários municípios, tá? Mais precisamente, 21 municípios. A gente tá aqui, inclusive, com algumas pessoas que vão fazer parte desse evento, tá? Uma delas é a Liviane, que é justamente a responsável por alunos, né, que vão participar também aqui das apresentações. Liviane, conta um pouquinho desse evento, desse festival que a gente vai ter por aqui. Muito importante, né, principalmente pra alunos de dança, por exemplo, do interior do estado. É isso mesmo? Bom dia. É isso mesmo. Bom dia, bom dia a todos. Sim, o Festival Internacional de Dança do Espírito Santo, em sua terceira edição, fez uma volta por Serra, Vila Velha e Fundão e Aracruz. E agora vai finalizar aqui em Vitória. 21 municípios do Espírito Santo estão vindo e também vários estados. A maioria dos estados do Brasil estão aqui representados. É isso aí. A gente tá vendo aqui, inclusive, uma das alunas se apresentando, é isso? Essa é uma bailarina profissional. Bailarina profissional, bom deixar claro. Isso. Ela vai estar apresentando o Corsário, uma variação de repertório, junto com o David. Pode apresentá-los o David e a? Citória. Ah, sim. David e Citória. Ganhadores de vários concursos, né, inclusive a História 1 no IAGP, que é um grande festival, uma grande competição. Aqui também a Zenaide. Também vai dançar talismã e vão dançar jazz contemporâneo, vão estar dançando e também apresentando várias modalidades, né? E aí, você tava contando que teve outras etapas já em outras cidades, né? E essa seria a final ali das apresentações? Isso, a final. Tivemos a itinerante, essa final porque é competitiva. No interior não foi competitiva e aqui a gente vai ter também a competitiva com os nossos jurados, que vieram de longe pra poder dar o feedback pra todos os quase 400 participantes. É isso aí. Inclusive, eu tô aqui com os jurados. Qual que é o seu nome? Desculpa. Vani Rose. Vani, conta pra gente de onde que você veio pra poder avaliar aqui os participantes desse festival. Bom dia. Eu vim de Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste. E é uma grande honra e alegria, né? Receber esse convite da Livi, da Liviane Pimenta, em estar aqui nesse grande e maravilhoso festival de dança, né? Tanto para ministrar workshops, né? Que é um grande momento que é onde existe o intercâmbio de conhecimentos, né? São as aulas que acontecem em vários estilos de dança e também para fazer as avaliações, que são super positivas, construtivas, né? Onde podemos sugerir muitas coisas para esses grandes bailarinos que estarão aqui nesse palco. Pois é. Vou falar aqui também com outro jurado. É Rafael, né? Seu nome? Rafael Gomes, isso. Rafael Gomes é do Rio de Janeiro. Certo, Rafael. Já ia até falar isso mesmo. Se ela veio de Natal, ele veio do Rio de Janeiro. Ou seja, realmente uma qualificação legal aqui do jurado. O pessoal vindo de fora para poder avaliar também. Conta pra gente, Rafael. Você faz esse tipo de trabalho há quanto tempo já? Eu sou bailarino já há mais de 20 anos. Agora eu estou do outro lado, né? Além de bailarino, eu sou professor e coreógrafo. E dentro do meu estilo, que é o jazz e a dança contemporânea, os festivais me convidam para dar esse feedback nos bailarinos e essa troca de energia com eles, boa. Uma coisa bacana que eu estava ouvindo é que mesmo aqueles alunos que não querem competir, que não estão com o intuito competitivo, eles querem ser avaliados justamente para saber o que eles podem aperfeiçoar. Sim, o importante do festival é esse. Tem as pessoas que querem competir, que a gente vai lá e dá aquele feedback bem verdadeiro, mesmo o que precisa ou o que não precisa. Também tem as pessoas que vêm para a mostra, porque eles querem mostrar. Às vezes as pessoas estão iniciando, acabando de entrar para essas modalidades, eles querem apenas que você ajude nesses feedbacks básicos. E tem os outros que vêm para a competição mesmo, que querem competir com força. É isso aí, muito bacana mesmo. Gente, bem-vindos aqui ao Espírito Santo, que vocês voltem outras vezes também para ajudar o pessoal. Eu vou falar aqui rapidinho com a Liviane de novo. Liviane, só para convidar então o pessoal para poder participar do festival, o festival é gratuito, é importante frisar isso, o pessoal vai poder vir aqui, não vai ter que pagar a entrada nem nada. Faz o convite então o pessoal, de quando até quando, qual o horário das apresentações, para o pessoal também poder vir aqui e poder prestigiar isso aqui. Temos poucos ingressos, mas ainda dá tempo de você correr e vir para cá, sábado e domingo, 12h13, nas sessões de 11h, 16h30 e 19h. Valé clássico, contemporâneo dessa típica K-pop, street, jazz, todas as modalidades vão estar aqui nesse palco e você pode vir gratuitamente pelo site da Even3. E também dos workshops, tem poucas vagas, você vai lá no festival online, o site www.festivalonline.com.br. E é muito bacana participar, às vezes a pessoa nem sabe que ela gosta de contemplar isso, de presenciar isso, mas é porque ela nunca deu uma oportunidade, né? Muita gente vem até pela primeira vez e se encanta, não é? E essa é a oportunidade, porque o ingresso é gratuito, o workshop também é tudo para que a gente possa dar oportunidade para o nosso Espírito Santo. Pois é, pessoal, então está feito aí o convite, o evento acontece aqui na UF, sabe, pessoal? Inclusive a gente está nesse momento aqui no Teatro Universitário. É com você, Dudu.